E a gente vê que nesse segundo turno prevalece muito essas técnicas, né, e os métodos aí, a estratégia de campanha e tudo mais. Bom, Raquel, a gente vê o Boulos fazendo sinalizações aos eleitores de Pablo Marçal. Poxa, foram mais de 1 milhão e 700 mil votos, estamos falando de 28% do eleitorado. Tem uma fatia imensa aí. Pablo Marçal levantando a bola numa briga aí com a galera do Nunes, né, pedindo que eles peçam desculpas pra ele, o que não vai acontecer. E aí Boulos tem aí essa portinha entreaberta pra ele tentar conversar com esses eleitores de Pablo Marçal. Hoje, durante a entrevista, além dessa proposta aí que o Josias já comentou das escolas, ele faz uma outra sinalização que é bem interessante, que é em relação ao Uber. Disse ele, eu vou liberar o Uber do Rodízio de São Paulo. Porque ele perde um dia da semana não podendo usar o seu instrumento de trabalho, que é o carro. Isso faz falta no final do mês. Ele faz essa sinalização, de certa maneira, a um grupo aí que é visto como majoritário na eleição, nos votos de Marçal. Você acha que essa sinalização pode trazer resultado pro Boulos? Ou, Raquel, isso pode levar votos pra ele de Marçal pra Boulos? Pablo, eu vou te trazer o que eu tenho de apuração e depois te faço uma análise. Na campanha do Boulos, tava conversando com os assessores dele aqui agora, esse aceno que ele quer fazer é ao eleitor de Marçal e votou por Marçal com o propósito de mudança para a cidade, né? De que não quer mais o prefeito, de não quer mais o sistema. O Boulos, inclusive, fala isso na entrevista pra CBL, que ele acredita que tem uma parcela dos eleitores de Pablo Marçal, particularmente entre os jovens que fez um voto de protesto, né? Que não gosta do Ricardo Nunes, que não gosta dos partidos que estão no entorno dele, que quer uma mudança para a cidade, né? E que seria particularmente ali o eleitor jovem. Então, pra isso, ele tá adotando propostas mais voltadas pra esse eleitor. Tem propostas da Taba Tamaral, que ele tá adotando, inclusive aquela proposta que me disseram que ele tá avaliando do intercâmbio fora do país, e ele agora tá acenando diretamente pros eleitores do Pablo Marçal com essa história das escolas olímpicas. Eu duvido ali de alguma aliança formal entre os dois, porque, enfim, né, tem um laudo falso contra o Boulos feito pelo Pablo Marçal, também muito complicado pro Pablo Marçal apoiar o Guilherme Boulos, mas tem essa campanha nas redes aí que o Pablo Marçal deixou correr, só de raiva vão de Boulos, porque o Ricardo Nunes abriu um flanco ao rejeitar o apoio do Marçal. A gente viu que nos bastidores tava correndo uma negociação que foi fracassada. Eu trouxe ontem no UOL todos os bastidores dessa negociação que tava sendo feita ali por baixo do pano, sem a pena surdina, mas, enfim, fracassou, estourou por conta da agressividade do Marçal, das coisas que não funcionaram, isso abriu um flanco e o Boulos tá tentando se aproveitar. Do lado da campanha do Nunes, o que eles tão avaliando é o seguinte, não dá pra fazer tanto debate, o prefeito vai tá muito exposto, esse debate da CBN, eles acham que o público da CBN, quem escuta a CBN, vai ser atendido pelo debate da Globo, porque a CBN, como eles são todo mundo do mesmo grupo, retransmite o debate da Globo. Então, o debate da CBN em si não chega a ser um grande problema. E que essa coisa do microfone vazio, fujão, fujão, ou é isso, ou é ficar exposto ali ao conflito com o Boulos durante 12 debates, e o prefeito tá na frente, então ele teria mais a perder. Isso é informação, é o que as duas campanhas estão pensando. Dito isso, eu acho que a tarefa do Boulos, ela não é fácil não, porque o eleitor do Marçal, na sua grande maioria, ele é um eleitor muito convicto do voto contra a esquerda. Então, tem uma parcela ali desse eleitor que é muito difícil de convencer. Ele votou contra o sistema, sim, mas ele votou também nessa coisa mais histriônica, nessa coisa bolsonarista, é o eleitor do faz o M. Então, assim, é um eleitor difícil de puxar. Onde eu acho que o Boulos tem mais chance de virar voto do prefeito é na periferia. E aí vai contar muito a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque tem um voto de periferia que ele foi do prefeito por conta das entregas. Quando eu tava conversando com o pessoal do Nunes, tem zonas eleitorais que o prefeito entregou uma UBS ali e virou um monte de voto pra ele. Entregou uma obra de asfalto, virou um monte de voto pra ele. Entregou uma creche, virou um monte de voto pra ele. É esse uso da máquina, esse uso da entrega. E o Lula tem força nessas periferias, né? Então, assim, se o Lula vier, fizer as caminhadas com bolos na periferia, conseguir convencer essas pessoas de que o governo federal vai estar ali do lado do bolos e a vida delas vai melhorar mais do que com o Nunes, principalmente as mulheres, o eleitorado feminino, talvez ele tenha uma chance de contornar esse muro. Eu, Raquel, tenho a sensação de que essa estratégia de ficar atenando pro eleitor no Marçal, ela é meio equivocada. O bolos devia estar procurando virar eleitor do próprio Nunes na periferia, porque é um eleitor que já foi do Lula. Estou achando curioso. A minha impressão é de que ele vai fazer isso também, né, Raquel? Sim, ele vai. Deve estar combinando tudo, né? O que eu acho interessante é essa... Porque, assim...